sapo. Vou cantar como um galo quando o dia raiar, porque o Espírito Santo se move, não posso deixar de acompanhar. Vou rugir como um leão, uma lioa que está à espreita. Vou rir e dançar, talvez piar como uma coruja. Em que sentido isso louva a Deus? É absolutamente tolo. E muitas das palavras que estão sendo usadas agora não tem mensagem. O vinho não mata sede, sabe isso? Álcool não mata sede, não enche de verdade. Quanto mais a pessoa bebe, mais sede que ele sente. Por quê? Porque sabemos que o vinho desidrata o corpo. Não mata sede. Só dizem, eu não posso beber água, tem que ter álcool para matar a sede. Quanto mais álcool, mais sede que ele sente. O álcool aumenta a sede em vez de matar a sede. Mas o Espírito Santo, outra coisa. O Espírito Santo exerce uma influência que satisfaz e nunca causa náusea. Enche até o topo, até que o cristão diga, meu calo se transborda. É isso que faz o Espírito Santo. O álcool alimenta a luxúria. É uma sensação ardente de desejo. O vinho sempre cria confusão. Amortece o sentido da audição e as pessoas falam cada vez mais alto. Ficam propensas a criar confusão. Em vez de querer ser o primeiro, aquele que possui o Espírito ficará satisfeito em ser o último. Seu ao menos poder glorificar a Deus. A bebedeira torna as pessoas tolas. O Espírito Santo torna as pessoas sábios. Efésios 5, 15. Vede prudentemente como andais, não como néscios, e assim como sábios. Infelizmente, quem bebeu muito não pode andar. Um bêbado não é capaz de andar normalmente. Ele não pode seguir esta mensagem. Muitas vezes nem consegue andar nem um pouco. Ele tenta ir em duas direções ao mesmo tempo e acaba cambaleando até cair. A pessoa que está cheia do Espírito Santo tem uma ideia bem definida da direção em que está indo. Pode caminhar pelo caminho estreito e sinuoso com passos firmes. O que significa, então, estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo significa estar totalmente dominado pelo Espírito Santo. Os efeitos da bebida dominam uma pessoa que esteja cheia de whisky. Uma criança travessa está constantemente causando problemas porque é controlada pelas travessuras que ele pratica. A Bíblia diz que Judas estava dominado pelo diabo enquanto traia o Cristo. O diabo o controlava. Ele estava cheio do poder do diabo. A Bíblia cita inúmeras pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. E notamos uma coisa que sempre acontece. Um resultado comum em todos os casos da Bíblia. Há um resultado comum que aparece em cada um destes casos. A evidência de estar cheio do Espírito Santo é sempre visto. No poder para o ministério ao serviço de Deus. O ministério, o poder nunca é usado em benefício próprio. Ao contrário, é sempre usado para o serviço. Nunca na Bíblia alguém ficou cheio do Espírito Santo só para se gloriar a si mesmo. Ou só para ter uma sensação de alegria. Já no dia de Pentecostes, quando ficaram cheios do Espírito Santo, o que que faziam? Saíram para evangelizar o mundo. Este era o efeito. Este é sempre o efeito. Em Êxodo 35, 31, temos a história da construção do tabernáculo, o templo. Disse o Espírito de Deus, falando de um homem, o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. É isso que o Espírito Santo faz. Depois desse homem chamado Bezalel, tornou-se um artesão que trabalhava com prata e ouro e bronze e pedras preciosas de madeira. Ele era um artista na construção. Porque o Espírito Santo encheu a vida dele e deu para ele a capacidade de ser útil a causa de Deus. O profeta Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Qual foi o resultado? Ele foi usado por Deus para proclamar o maior evento de toda a história, o nascimento de Jesus. Cada vez na Bíblia que alguém ficou cheio do Espírito Santo, ele ficou capaz de fazer uma coisa útil na causa de Deus. Não há um caso onde alguém ficou cheio do Espírito Santo só para ficar num círculo latindo com o cão, ou caindo no chão, ou agindo como se estivesse bêbado. Não tem nenhum caso desse. Atos 2, 4, diz que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e lideraram um dos maiores reuniões evangelísticas da história. Com três mil pessoas batizadas num só dia. Esse foi o resultado. Pedro estava cheio do Espírito Santo, disse Atos 4, 8. E depois de estar cheio do Espírito Santo, ele pregou um poderoso sermão cristo-cêntrico. Esse foi o resultado. Atos 4, 31. Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles ficaram ativos na causa de Deus. Não ficaram em casa se gloriando a si mesmo. Não ficaram num círculo de pessoas esperando qualquer sensação. Quando ficaram cheios do Espírito Santo, eles ficaram cheios de capacidade de se servir na casa de Deus. Atos 11, 24. Barnabé estava cheio do Espírito Santo e muita gente se uniu ao Senhor. Esse foi o resultado. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai ter poder na vida. Ele vai ajudar pessoas ao caminho ao céu. Nunca o Espírito Santo enche uma pessoa sem ter um motivo de o encher. Nunca o Espírito Santo enche uma pessoa só para sentir uma sensação. Sempre enche a pessoa para o serviço. Uma maneira de saber se uma pessoa está sob a influência do Espírito Santo, é observar os frutos que ele produz. Os frutos indicam que tipo de árvore em que estão crescendo. Observe a conduta de um cristão e compara-a com os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas disse que estar cheio do Espírito vai produzir certos frutos. Nenhum desses frutos é latir com o cão. Nenhum desses frutos é ficar colado no chão. Nenhum desses frutos é o que eles chamam o riso santo histérico. Todos esses frutos são coisas úteis na causa de Deus. Efésios fala de três deliciosos cachos de frutos. O primeiro cacho tem três frutos, amor, alegria e paz. Segundo tem longanimidade, benignidade e bondade. Terceiro tem fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. Um grande explorador, Roald Edmison, foi procurar o Polo Norte. Mas quando ele chegou lá longe no Polo Norte, o gelo, o cerco, ele não podia sair. E ele ficou dois anos sozinho, lá lutando contra o frio. Foi uma coisa horrível. Uma situação onde havia só o gelo e frio que faria o frio aqui de São Paulo para ser até quente. Eram 80 graus negativos. Lá ele estava com os cachorros que puxavam o treino, mas não podia movimentar. Dois anos separados da civilização. Mas ele precisava dar uma mensagem para o senhor.